Eu Te Amei Me Cansei Agora Chora Arrependido Dizendo Que É O Amor Da Minha Vida Me Pedindo Pra Voltar Mas Só Assim Vai Aprender O Que É Amar, O Que É Sofrer E Vai Se Pôr Em Meu Lugar Vê Se Me Esquece, Desaparece Eu Não Quero Mais Você Vê Se Me Esquece, Desaparece Tô Cansado De Sofrer Vê Se Me Esquece, Desaparece Eu Não Quero Mais Você Vê Se Me Esquece, Desaparece Tô Cansado De Sofrer Me Cansei Do Seu Amor Você Não Me Deu Valor Vê Se Me Esquece Isso É Banda Nativa Agora Chora Arrependida Dizendo Que É O Amor Da Minha Vida Dizendo Que É O Amor Da Minha Vida Me Pedindo Pra Voltar Mas Só Assim Vai Aprender Mas Só Assim Vai Aprender O Que É Amar, O Que É Sofrer E Vai Se Pôr Em Meu Lugar Vê Se Me Esquece, Desaparece Eu Não Quero Mais Você Vê Se Me Esquece, Desaparece Tô Cansado De Sofrer Vê Se Me Esquece, Desaparece Eu Não Quero Mais Você Vê Se Me Esquece, Desaparece Tô Cansado De Sofrer Me Cansei Do Seu Amor Você Não Me Deu Valor Vê Se Me Esquece Me Cansei Do Seu Amor Você Não Me Deu Valor Vê Se Me Esquece